Música Deputado Marcelo Moraes aqui, prestigiando hoje a entrega da quagésima medalha da legislatura na Assembleia Legislativa, que por muito tempo foi sua casa aqui, eu estou aqui com o Gilberto Gilberto, podemos dizer que a presença do deputado hoje aqui, que já está saindo para Brasília aqui, ajudou muito para a construção dessa medalha, né? Nossa, sem dúvida, o apoio que a gente sempre recebeu da família Moraes, ela tem que ficar gravada dentro da inscrição do hospital da União, desde o deputado Sérgio, quando ela era prefeito, a gente já teve uma excelente auxílio, uma excelente ajuda, depois como deputado a gente sempre foi contemplado em diversas emendas, e o deputado Marcelo, na sua época, deputado estadual, também nos apoiou em vários momentos e desde que assumiu como deputado federal, tem nos trazido inúmeros recursos, tem nos dado um apoio incondicional em Brasília, as emendas que o deputado nos trouxe foram fundamentais para conseguir melhorar a nossa estrutura de trabalho, melhorar setores que não são valorizados para ser trazido fora, tipo lavanderia, tipo centro de material servizado, que a gente comprou, deputado, um equipamento extremamente útil para desinfecção, que hoje, eles são diferenciais para a nossa estrutura de trabalho. E o ano passado, deputado Lula, tem muitas emendas para custeio que foram fundamentais para a gente. E que fizeram a diferença, né? E fizeram uma diferença muito grande para conseguir manter o nosso trabalho e o nosso serviço. E tenho certeza que em 2020 também já tivemos a indicação do movimento, e tem o secretário de luta, que se outros puderem ser indicados, todos nos agradecem, mas eu posso dizer que sem as indicações, sem a colaboração do deputado Marcelo Ares, o hospital estaria em uma situação muito... Deputado, o senhor, em atividade parlamentar aqui, já está saindo para Brasília daqui a alguns instantes aqui, é uma emoção muito grande, é um grande reconhecimento do trabalho de vocês, né? Para nós é uma felicidade muito grande poder ajudar os hospitais de Santa Cruz do Sul, mas também os hospitais de toda a região. Lembro ainda da nossa peleia, né, Gilberto, lá no passado, quando eu ainda era deputado estadual, junto com o Vilmar Tomé, junto com o Gilberto, aonde nós conseguimos fazer com que as emendas parlamentares não fossem utilizadas apenas para compra de equipamentos e reformas. Nós conseguimos levar para os hospitais também a possibilidade do recurso para custeio, que com certeza é o melhor recurso para os hospitais filantrópicos. Importante destacar que hoje, a grande necessidade dos hospitais, a maior prioridade é manter a porta aberta com o atendimento para a população. Por isso, para nós, é uma satisfação muito grande poder ter ajudado tanto o Hospital Santa Cruz quanto o Hospital Anané. Diz o Gilberto agora pouco, né? É um trabalho de continuidade, um trabalho do pai, do Instituto Federal, em que eu, já no primeiro ano, já enviei alguns recursos. No ano passado, nós ultrapassamos o valor de 5 milhões de reais para todos os hospitais de Santa Cruz. Vamos repetir esse número, que é um número significativo. No ano passado, nós ultrapassamos a marca dos 5 milhões de reais para os hospitais de Santa Cruz do Sul. Esse ano, nós já ultrapassamos, antes agora da metade do ano, a marca de 2 milhões de reais, mas o ano ainda não acabou. Eu quero deixar aqui um compromisso de que, sempre que houver possibilidade, sempre que houver portas abertas no governo federal, eu que tenho a felicidade de ser vice-líder do governo Bolsonaro, com certeza as indicações serão para os hospitais de Santa Cruz, mas eles serão da nossa região. É um compromisso que a gente faz junto com esses valentes guerreiros aqui, que vêm fazendo um grande trabalho à frente das instituições de saúde do nosso município. Estamos hoje aqui na Assembleia Ativa, na Casa do Povo, onde o Hospital Ana Média de Santa Cruz está recebendo mais do que uma homenagem, um reconhecimento pela sua trajetória, serviços prestados, muito mais do que um serviço prestado de humanidade, de até espiritualidade. E eu tenho a honra e o prazer aqui de estar com também a deputada proponente, Kelly Moraes. Deputada, podemos dizer que mais do que uma homenagem é um reconhecimento pela trajetória do hospital, né? Sem dúvida. Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a semana na Assembleia Legislativa, reconhecendo os hospitais de Santa Cruz. Está aqui comigo o nosso diretor-geral do Hospital Ana Néri, o Gilberto. Em nome dele, em nome do hospital, agradecer a todos da linha de frente. É um carinho, um reconhecimento, porque a gente sabe, vivencia, vivenciei familiares também, perdi familiares. Então, quem está na linha de frente nesse período de pandemia, nesse período que estamos vivendo muito difícil, e principalmente quem está lá na frente, os médicos, funcionários, enfermeiros, enfim, todas as pessoas, as pessoas que estão lá na parte da gestão. E no momento dramático que vive a humanidade, né? Com certeza. Então, é um gesto, é um respeito, é um carinho fazer essa justa homenagem aos nossos hospitais. Gilberto, a emoção, a emoção de estar hoje sendo aqui reconhecido na proposta, na medalha, da autóloga da medalha, com a 15ª Legislatura, pela deputada Kelly, que é da sua região, né? Sim, a deputada sempre nos auxiliai muito no dia a dia da nossa instituição. E eu gostaria de agradecer a deputada, que é um dos 650 funcionários, e mais de 150 metros, pela justa homenagem aos nossos colegas, que estão lá diuturnamente, passando a atendimento, numa situação tão complicada como que a gente passou. Mas, felizmente, contando com o apoio de todos, a gente vem conseguindo amenizar a situação de novo geral, e fazer com que as pessoas saiam melhor que estão entrando em nossa instituição. E, a partir de agora, a gente espera que, realmente, a pandemia nos dê uma trégua e a gente consiga voltar dentro de um patamar normal das instituições. Deputada, podemos dizer que os hospitais, e principalmente o Hospital Anamene, foram os guardiões da saúde do povo, não é isso? Exatamente. Eu sou moradora de Santa Cruz do Sul, vivencio com os hospitais, com a nossa comunidade, com a nossa região, enfim, todos são bem atendidos. E esperamos aí, se Deus quiser, chegarmos aí até o final do ano, pelo menos aí com a diminuição da nossa pandemia e dos casos, né? E, infelizmente, ainda não acabou. Nós temos que ter todo o cuidado, nós temos que continuar nos cuidando. Sem emoção, sem emoção. Sim, eu sei que o povo também está cansado, mas vamos lá, vamos cuidar. Bom, podemos dizer que esse é um reconhecimento aqui justo da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, através da proponente, da deputada Kelly. A emoção de estar recebendo hoje, porque todos que estão na laninha de frente hoje recebem essa medalha, não é isso? Isso, exatamente. A gente vivenciou tantas situações, algumas até dramáticas, e sempre contando com o apoio de todos os funcionários. Tivemos que cancelar folgas, tivemos que cancelar férias, mas o pessoal realmente viu o seu melhor em tudo de si. E, hoje, agradecemos e, cada dia a mais, queremos estar ao lado da nossa comunidade, porque é para isso que as instituições que a Antropos existem, elas foram criadas exatamente para isso, para poder dar suporte, para poder dar o melhor de si para nossas comunidades. Deputada, vamos recorrer a uma frase do nosso hino-riogranadense, que sirvam as façanhas do hospital e também a sua proposta aqui de reconhecimento, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Agradecimento a todos. 250 médicos, nosso corpo clínico, agradeço imensamente à deputada pela indicação, pela nossa instituição, e agradeço em nome de cada um deles, deputada, que passamos por momentos muito complicados. Desde o recepcionista, que teve que mudar toda a sua forma de receber os pacientes, até o higienizador, que teve que fazer toda uma ginástica diferente para conseguir deixar os setores em condições de receber pacientes num momento tão complicado como esse. e principalmente aos nossos enfermeiros, aos nossos técnicos de enfermagem, que diuturnamente têm feito um trabalho maravilhoso de acolhimento, de tratamento, porque o paciente com o vítima, ele fica praticamente isolado no quarto e ele serve muitas vezes quase que de psicólogo, para poder não só tratar, como dar o apoio a todas essas pessoas. Então, em nome de cada um deles, eu gostaria de agradecer imensamente por esse reconhecimento, que vai ser divulgado de uma forma bastante ampla, internamente e externamente, para que eles se sintam valorizados, porque o trabalho que eles fizeram realmente é maravilhoso, e de muita dedicação, cancelando férias, cancelando folgas, tendo que muitas vezes dobrar horários para poder dar suporte, atendendo em determinados meses, muito acima da capacidade que seria a ideal para prestar o atendimento, mas mesmo assim, todos estavam prontos para atender e para prestar o melhor de si. Então, agradeço, e o Hospital Unanelli fica à disposição sempre da comunidade, foi para isso que ele foi criado. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, em nome dos sindicatos hospitais, por vários outros partos, e agradecer todo o apoio que essa Casa Legislativa sempre nos deu em fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que recursos cheguem às mãos dos hospitais, que são extremamente importantes, principalmente nesses dois últimos anos, que o volume de atendimento geral caiu, tivemos que cancelar cirurgias eletivas, de um modo geral, mas que fomos chamados a prestar um atendimento à nossa comunidade, e assim o fizemos. Então, agradecemos imensamente, e estamos sempre a sua vez. Estou aqui representando o presidente Gabriel e representando todos os colegas nessa Casa, deputados e deputados, e hoje estamos fazendo essa homenagem, e até dizia, não é uma homenagem, é um agradecimento aos nossos hospitais de Santa Cruz do Sul, o Hospital Unanelli e o Hospital Santa Cruz. Deputado Marcelo Moraes, deputado dessa Casa, hoje nosso deputado federal, te agradeço, e tenho certeza que aqui estou fazendo este agradecimento. Estamos vivendo um momento diferente, e quero te dizer, Vilmar do Hospital Santa Cruz e o Gilberto do nosso Hospital Unanelli, que estamos também nos reinventando aqui na Assembleia Legislativa. Este momento, tenho certeza, que se nós não estivéssemos em pandemia, estaríamos no plenário, com todos os colegas, todos os convidados, mas temos também que respeitar o momento e nos adequar. E a Assembleia Legislativa vem fazendo o seu trabalho, continuamos trabalhando, mas é por aqui que nós temos que nos comunicar e fazer as nossas atividades. Em relação aos nossos hospitais, e o Vilmar lembrado aqui de quando foi prefeita, estamos há mais de 30 anos na vida pública, como deputada, vereadora, prefeita, enfim, a família Moraes, e a gente sempre teve um respeito, um cuidado. Quando se é pessoa pública, nós temos que atender a todos. Mas a saúde pública, eu tenho certeza de que foi uma pauta, e é e será sempre prioridade à saúde pública. Então, quando cada deputado nessa casa tem o direito de oferecer essa medalha, nada mais justo de reconhecer o trabalho da saúde pública. E quando se fala em um hospital, se fala desde lá da nossa servente, dos nossos funcionários, dos guardas, da higienização, dos médicos, das enfermeiras, dos técnicos, de vocês, da diretoria que também tem a sua linha de frente, enfim, todas as pessoas que estão da porta para dentro, atendendo a quem busca saúde, a quem busca qualidade na saúde pública. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia. E vocês realmente, quem está lá na linha de frente sabe, e nós, eu falo aqui como também fui acometida, eu vivenciei perda na minha família, perdi um irmão pela Covid, eu fui acometida pela Covid, então a gente sente na pele, a gente vê o outro lado, e nada mais justo do que agradecer. Eu acho que o momento é de gratidão, é de nos darmos as mãos, poder público, poder executivo, poder legislativo, entidades, hospitais, enfim, de nós todos nos unirmos e procurar aí a saída que nós estamos vivendo, é uma pandemia, o setor econômico, enfim, mas a saúde é a prioridade. Então, por isso que eu hoje tenho certeza que estou aqui representando a toda a Assembleia Legislativa, fazer este agradecimento aos nossos hospitais. Então, continuem contando com o nosso apoio, com a nossa parceria, estamos sempre à disposição. E a Assembleia Legislativa tem sido também feito o tema de casa. Nós estamos também economizando e passando recursos para o setor da saúde pública de todo o nosso Estado. Então, contem com o nosso trabalho, estamos à disposição. Espero que, se Deus quiser, logo, logo, a gente saia da pandemia e retome a nossa vida normal. Mas nunca esquecendo que ainda não terminou. e vocês dos hospitais aqui conversávamos antes. Temos que nos cuidar, mas é claro que nós temos que nos unir para vencermos esta pandemia. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos nossos hospitais, muito obrigada a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto